Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021. Eu sou o Daniel Tavares e trago para vocês os principais destaques dessa edição do Bom Dia Rede B após o feriadão de carnaval. A gente começa com imagens de Mogeiro, a 96 quilômetros, aqui da capital paraibana. O clima hoje é de sol com algumas nuvens, mínima de 25 graus e máxima de 33 graus, de acordo com o clima-tempo. E vamos aos destaques desta edição. A gente repercute a prisão do deputado federal pelo Rio de Janeiro, Daniel Silveira, com o nosso comentarista de política, Felipe Egito. Vamos te mostrar a cobertura do feriadão de carnaval pelo estado da Paraíba e os registros no hospital de trauma aqui na capital João Pessoa. E a partir de hoje você acompanha uma série de reportagens sobre as belezas do município de Paulo Afonso, na Bahia. O Bom Dia Rede B está no ar! Para começar o Bom Dia Rede B de hoje a gente vai direto para a Suíça, porque uma onda de frio atinge a Europa. As informações são do nosso correspondente João Neto. Bom dia pessoal da Rede B, um abraço a toda a família Rede B e bom dia também ao sol, né? Finalmente, finalmente. Passamos por aqui uma fase de muito frio, frio intenso na Europa. Inclusive, lugares que não são comuns de neve, como Madri, nevou bastante, teve bastante problema em Madri, com locomoção e tudo. E ontem, para incrível que pareça, nevou em Atenas, que também não é nada comum. Gente, menos 20 graus em Atenas, eu acho que os atenienses ficaram loucos da vida, de felicidade, né? Porque para ver neve eles tinham que viajar um pouco, né? E foi muito bonito lá o Paternon, cheio de neve, todas aquelas coisas históricas que fazem parte do nosso berço, nosso berço, tudo cheio de neve e foi bastante legal, gente. Agora, só uma informação, para uns, felicidade para outros, não tanto. O frio da Europa está indo embora. Agora, vamos entrar para um período já pré-primavera e temos agora o sol nos iluminando, nos abençoando. Um grande abraço, João Neto, para a Rede B. Na última terça-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decretou a prisão do deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro, Daniel Silveira. O nosso comentarista de política, Felipe Egito, traz as informações e repercute o caso. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Pois é, hoje a gente vai falar aqui rapidamente sobre a prisão do deputado federal, o Daniel Silveira, que ele está sendo investigado pela PGR por ter associação com grupos de extrema-direita que defendiam a invasão, o fim do STF, enfim. Aí o ministro Alexandre de Moraes, ele estabeleceu uma pena, estabeleceu a prisão preventiva dele, já que o vídeo que ele publicou exaltando o AI-5, exaltando o fechamento do STF, atenta justamente contra a ordem democrática brasileira. Então, por isso, a ideia da imunidade parlamentar e da liberdade de expressão estariam extrapoladas na fala do deputado. Então, essa fala dele estaria atentando contra o Estado Democrático de Direito e, principalmente, contra as instituições brasileiras, no caso, o STF. Então, diante disso, ele estaria contrariando o artigo 5º da Constituição brasileira, que veda justamente isso, de tentar manifestar o interesse de romper o Estado Democrático de Direito e, principalmente, defender o fim de uma das suas... do seu separação dos poderes, um dos seus poderes estabelecidos, que é o judiciário. Então, na sua fala, ele defende o fechamento do STF, enfim. Então, acaba sendo dentro dessa linha. Entretanto, a prisão do parlamentar, ela só é respaldada a partir do momento que o presidente da Câmara dos Deputados, no caso, o deputado Arthur Lira, ele se posicionar. Então, é algo que vai ser passado, a partir de agora, está nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, o atual presidente, o Arthur Lira, para... é ele que vai decidir, de fato, o que pode acontecer com o deputado. Então, vamos esperar o que vai acontecer nesses próximos dias, mas isso é importante para nós percebermos isso. Existe limite no que você pode falar. Você não pode simplesmente falar o que der na telha. Tá bom? Então, voltamos aí na próxima semana e, talvez, na próxima semana, já temos aí algumas decisões, algumas coisas a mais sobre essa situação. Obrigado, Felipe Egito, pelas informações. E durante o feriadão de carnaval, mesmo com os decretos estaduais e municipais, muitas ocorrências foram registradas em todo o estado da Paraíba. O nosso repórter Júnior Lisboa traz as informações. Olá, Danilo. Muito bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham, nesse instante, a nossa programação. Trazendo agora informações da região do Vale do Mamanguape, nesse período de carnaval agora, quem achou que poderia infringir as regras impostas pela polícia militar, se deu mal, viu? Começando pela sexta-feira, 12 de fevereiro, na cidade da Baía da Traição, onde um jovem postou um vídeo nas redes sociais, no qual ele desdenhava do decreto do prefeito e também das regras impostas pela polícia militar. Em seguida, a polícia conseguiu detê-lo, aprendeu o som e o jovem também gravou um pedido de desculpa para toda a sociedade verde. Na noite da segunda-feira, 15, a polícia militar foi solicitada para ir até um local onde um homem estava colocando um som muito alto, um som automotivo muito alto, perturbando assim os vizinhos. E aí, quando chegou lá, a polícia prendeu o homem em flagrante, o homem muito alterado, quis ainda resistir, e aí foi preciso a polícia usar um pouco de força física para conter o homem que foi levado à delegacia de Mamanguape. Na terça-feira, dia 16, à tarde, a polícia militar recebeu informações de que um homem, uma caminhonete que portava em cima, um som automotivo estava causando aí muito tumulto na praia de Baía da Traição. Ele estava andando na faixa de areia, causando perigo aos banhistas e também com um som automotivo muito alto. A polícia conseguiu prendê-lo e também aprendeu o som, e aí ele foi aplicado uma multa de 10 mil reais, e a BPTRAN também aplicou uma multa de 2.934 reais e 70 centavos por direção perigosa. Ainda na terça-feira, dia 16, a polícia mais uma vez foi solicitada para estar averiguando um caso de perturbação ao sossego lá na cidade de Baía da Traição, onde um homem com som muito alto foi testado aí pelos decibelímetros e a polícia acabou aferindo que o som estava muito alto e a este cidadão foi aplicado uma multa de 5 mil reais, tudo isto lá na Baía da Traição. Em outra praia que nós temos aqui na região do Vale, a praia de Barra de Camaratuba, na cidade de Mataraca, foi registrada uma movimentação tranquila, sem problemas e sem casos que fossem relevantes. A gente esteve acompanhando o período de carnaval, um período mais tranquilo aqui nas cidades que não tem praia, na região do Vale do Mamanguape e aí tudo isso por conta também da pandemia, mas se Deus quiser a gente vai voltar às nossas atividades normais em breve, se Deus quiser, assim nós confiamos. Júnior Lisboa de Itapororoca para a redação da Rede BHD. Muito obrigado Júnior pelas informações, a gente espera que esse clima de pandemia passe o quanto antes para a gente possa voltar a aproveitar o carnaval de forma segura. E durante esse feriadão de carnaval aqui na capital paraibana, o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa registrou mais de 194 casos de ocorrências consideradas graves ou gravíssimas. Entre a meia-noite de sábado e às zero horas da terça-feira, durante o período, 162 ocorrências foram de acidentes domésticos, enquanto 84 casos envolvendo acidentes com motocicletas. Foram registradas ainda 15 acidentes de bicicleta, 15 agressões físicas, 10 feridos por armas de fogo, 8 atropelamentos, 7 acidentes de automóveis, 4 queimaduras e 4 ocorrências com arma branca. No total foram 650 atendimentos na unidade, número menor que os 657 do ano passado. E o Nordeste tem sido a inspiração da Luciene na hora de criar novas receitas de sobremesas para o seu restaurante. É cada uma de dar água na boca, como mostra a nossa repórter Deise Ponciano. Ah, o amor de Romeu e Julieta! Tão lindo que virou inspiração na culinária. Os pombinhos de Shakespeare emprestaram seus nomes para a combinação do queijo com a goiabada. Uma delícia, né? Agora, tem doce que representa mais o Nordeste que a rapadura? Acho que você já ouviu alguém dizer que rapadura é doce, mas não é mole, não. Tá aí uma verdade. Mas o que rapadura Romeu e Julieta tem a ver com a matéria de hoje? Bom, é que uma empresária da cidade de Goiana, em Pernambuco, resolveu juntar essas iguarias e transformar em sovete. Diferente, né? Mas a receita inovadora caiu no gosto dos clientes e no restaurante o sucesso é garantido. Quando eu assumi a gestão do restaurante, há três meses atrás, e o nome é O Nordestino, então eu pensei em criar uma identidade que não tivesse nenhum lugar. Que fosse uma coisa genuinamente nordestina, que são coisas de origem bruta, né? Porque a gente imagina uma rapadura, é uma coisa extremamente bruta. E o queijo também, e o café também, e transformar isso em algo que tivesse um conceito e com uma roupagem diferente. E que identificasse a origem da gente que somos nordestinas. E não para por aí. Quem pensa que milho é modinha em São João está enganado. No cardápio inspirado no Nordeste, o ingrediente junino mais famoso foi usado numa receita queridinha. O pudim. Menino, que combo mais saboroso! Mas se você prefere um cafezinho, isso não é problema. Tem pudim e café também. A maioria dos clientes que bebem café em restaurante é aquele cliente que gosta de um café mais expresso, um café mais concentrado, e realmente são os amantes de café. E esse aí a gente desenvolveu pensando nesse cliente. Porque nem se, e na maioria das vezes, eles não gostam de sobremesa. E aí a gente fez, e assim, está sendo bem aceito. Hoje já tem gente que nem está mais, assim, toma um cafezinho, mas sempre pensando já no pudim de café. Depois dessa, vale até uma pausa para um lanchinho, né? Mas não sai daí, que na volta eu vou te mostrar um empreendimento de vestuário cristão. E o primeiro capítulo da nossa série de reportagens sobre o município de Paulo Afonso, na Bahia. O Bom Dia Rede B volta já! Já dizia o poeta João Cabral de Melo Neto que amanhã é um toldo de um tecido tão aéreo que se eleva por si. É só acordar para percebermos que cada manhã tem seu brilho, nuances e particularidades. Mas todas elas têm algo em comum, a novidade. Todo dia um novo dia, despertamos com alegria. Somos a Rede B. Informando sobre a cidade, clima e todos os destaques atual e singular. Somos a Rede B. Somos a Rede B. Levando a informação a você. Na Europa Internacional, voando a nossa capital, os destaques no jornal. Integrando a Paraíba, através da notícia. Somos a Rede B. Levando a informação a você. Rede BTV. Jornalismo autêntico. Rede BTV. Jornalismo autêntico. Estamos de volta com Bom Dia Rede B. E confere essa história. A partir de uma necessidade de encontrar vestuários para ir à igreja, sete amigas se juntaram para fazer um empreendimento de roupas e vestuários cristão. A loja se chama Lumena e Larissa Maia foi até lá conferir e trazer as informações para você. Empreender tem sido a escolha de cada vez mais jovens. Essa foi a decisão de sete amigas que há três meses criaram a Lumena, loja de roupas cristãs. A parceria Além da Amizade surgiu aqui, na igreja que elas frequentam, quando as amigas notaram a dificuldade de adquirir esse tipo de roupa. Foi aí que elas decidiram empreender. A gente começou a partir de uma ideia. A gente estava sentindo muita dificuldade em encontrar roupas decentes, compostas, na verdade, de a gente ir para algum evento, alguma coisa. E aí surgiu o desejo de uma, a partir de mim, de surgir uma loja que tivesse as características de roupas compostas, elegantes, que visassem a beleza. Nós temos muito isso de beleza e elegância também. Então aí surgiu, as amigas apoiaram e aí surgiu a iniciativa. A loja funciona de forma virtual, alugando trajes mais compostos para ocasiões especiais. As roupas, a gente busca inspiração, busca modelos novos, e a gente conversa com uma costureira que está disponível, porque nem todas estão. E aí vai surgindo, uma vai fazendo, a outra vai ajudando. Às vezes a gente já compra pronta também. E vocês acabam sendo consumidores da própria loja também. Exatamente. Qualquer evento que é madrinha, principalmente, a gente busca muito essa questão de ser madrinha. Quando a gente vai a algum evento, a gente usa os nossos vestidos também, até mesmo para mostrar que a gente se veste bem, se vestindo com elegância e com a beleza verdadeira. Eu só fiquei na dúvida se a Lumena, participante do BBB, aprovou esse nome. Uma pauta que eu tenho certeza que a Lumena aprovaria é a transição capilar. Cada vez mais adeptos, homens e mulheres, têm abandonado a química para voltar ao cabelo natural. A nossa repórter Paula Farias foi até um especialista e conversou com ela sobre o assunto. Ela traz agora as informações. Se tem uma tendência na área da beleza que está fazendo maior sucesso e também fazendo a cabeça das mulheres e dos homens, é a transição capilar. Essa mudança na madeixas exige muito cuidado. E para explicar um pouco sobre esse procedimento, eu vou falar com o Jaque Furtado. Ela é especialista, como vocês podem ver aqui no espaço dela. A transição capilar começa quando a gente decide sair da química e ir para o cabelo normal, cabelo natural. Então ele vai crescer de duas texturas. Ele começa a crescer a raiz e as pontinhas ficam só aquelas coisinhas ralas. Aquele cabelinho rala e vai crescendo, crescendo. E qual é o fim da transição? Quando você resolve cortar, aí pode ser aos poucos ou você pode fazer o Big Shop, que é cortar toda a química independente do tamanho que o cabelo esteja. Tem gente que até raspa a cabeça. Eu sou adepta do cabelo liso, mas tem muita cacheada que investe muito em produto, principalmente para manter aquele cacho bem definido, bonito, exige muitos cuidados. E aqui, como vocês podem ver, pode focar aqui, tem muitos produtos. O que não falta é variedades para as cacheadas, para você esbanjar seu cabelo. Logo de manhã eu sei que requer muito cuidado, muito tempo. Fala um pouco desses produtos e quais os mais indicados? Eu não indico muito, voltado, eu também sou terapeuta capilar, eu não indico muito os produtos que são comerciais, como Salon Line, Scala. Mas assim, para quem não pode fazer um cronograma certinho com produtos melhores, começa por aí, mas investe nos produtos que sejam melhores, porque o resultado é bem melhor. E também para quem quer deixar o cabelo crescer e não quer cortar, ou corta depois do procedimento de corte, que é o Big Shop, pode usar alguns recursos de cabelo para uma trança, não sei. Você explica mais ou menos quais procedimentos você realiza aqui e que pode ajudar nesse processo de crescimento do cabelo. Nós temos as box braids, que são feitas com jumbo, é esse tipo de cabelo aqui, que aí fica do tamanho que elas quiserem. A gente tem o crochê braid, que são os caixinhos, e tem o entrelace, que são telas que são feitas com cabelo orgânico. Aí fica bem disfarçado o cabelo, elas podem, inclusive, se não quiser passar pelo Big Shop, passar todo o processo de transição, até decidir cortar com esses recursos. É importante procurar um profissional adequado, confie nesse profissional, pesquise seu profissional sobre esse processo de transição, e é como ela também falou, transição capilar é um processo de autoconhecimento, adaptação e também desapegar daquele cabelo liso, quimicamente tratado. A partir de hoje, no Bom Dia Rede B, você acompanha uma série de reportagens sobre o município de Paulo Afonso, na Bahia. Nas próximas quatro semanas, sempre às sextas-feiras, Larissa Maia te mostra as belezas naturais e o turismo na região. Com aproximadamente 118 mil habitantes, clima quente, marcado pela vegetação da Caatinga e abundância de água doce, chegamos ao município de Paulo Afonso, na Bahia. Paulo Afonso é uma ilha artificial banhada pelas águas do rio São Francisco. A cidade fica na divisa entre quatro estados e começou o desenvolvimento local aqui, com a construção das primeiras hidrelétricas do Nordeste. Por causa da pandemia, as diversas áreas no município estão tendo uma retomada gradual. Os bares e restaurantes da cidade funcionam com medidas para manter o distanciamento e a segurança sanitária. Todas as mesas têm disponibilização de álcool em gel. Na entrada do restaurante tem um totem com álcool em gel. Circulação dentro do restaurante somente com máscara. O cliente pode retirar a máscara enquanto estiver comendo, quando estiver na mesa. Além disso, as mesas todas estão com um distanciamento de dois metros de uma para a outra, para que todos os clientes tenham segurança dentro do nosso salão. O turismo foi afetado neste período de pandemia e a retomada acontece de forma gradual, garantindo a segurança dos moradores e turistas. A retomada, devido aos casos ainda estarem bastante elevados na cidade, então está sendo gradual. A prefeitura e a Secretaria de Turismo estão aproveitando o momento até para formatar o turismo de uma forma melhor, para que os turistas, quando passem esse período de pandemia, possam vir e ter um turismo melhor na cidade. Apesar de ter tido desenvolvimento a partidas hidrelétricas, hoje o município de Paulo Afonso tem a maior parte da economia vinda do setor de serviços, como o comércio. Mas agora, a ideia é fortalecer o turismo na região. Então nós fomos olhar para o cânio, nós fomos olhar para o Rádio da Catarina, nós fomos olhar para as pinturas rupestres, para os mirantes fantásticos, nós temos coisas naturais. E aí foi interessante porque empresas resolveram se estruturar também e oferecer esses passeios, oferecer esses produtos. Então, nossa cidade passou por uma transformação muito rápida. Por ficar na divisa entre quatro estados, a culinária da região é bem diversificada. Aqui o carro-chefe é esse arroz com camarão, né Flávio? O que é que vem nesse prato? Esse prato é o camarão supremo, ele é servido com arroz de camarão, o camarão empanado e o tomate seco gratinado. Ele é um prato muito bem servido para duas pessoas, é um dos lançamentos do nosso cardápio. E é isso, agora eu vou aproveitar essa delícia aqui, que é servida aqui em Paulo Afonso. O município tem hoje um dos maiores PIBs do estado da Bahia. Além do atrativo econômico em constante crescimento, Paulo Afonso é um destino com garantia de qualidade de vida e encanto por todos os lados. Mas isso você vai ver na nossa próxima reportagem. Belíssimas imagens, eu não posso esperar pelos próximos capítulos dessa aventura. E o Bom Dia Rede B fica por aqui, um bom dia para você e um ótimo final de semana, a gente se encontra na próxima segunda. E o Bom Dia Rede B fica por aqui. Na Europa Internacional, voando a nossa capital, os destaques no jornal. Integrando a Paraíba, através da notícia, somos a Rede B, levando a informação a você. Rede BTV, jornalismo autêntico.